Olha, eu estou ali. Eu vou apertar a cima de trás. Eu estou ocupada por trás, eu vou apertar. Tirar, virar, virar! Então, vou apertar a cima de trás. Entendeu? Esse é o outro. Como é que está? Esse é o outro. L depends, per o nome é mais que eu consigo a roupa. Não competitam direta das compostas, ela tem muito mais dividida aqui. Não gosto de mim. Não me��za como mentes.